Você tem a sua horta em vaso, canteiro, produz o seu próprio alimento, mas nem sempre vai bem. Quando surgem os problemas, você corre aqui na internet atrás das dicas rápidas para resolver o seu problema. Compra os produtos que te indicaram, gasta seu tempo fazendo as tarefas que te ensinaram e no final os resultados não são o que você esperava. E acaba se frustrando com a sua horta. Eu quero te dizer uma coisa aqui, dicas são diferentes de conhecimento. Se você quer produzir bem durante todo o ano, você precisa de conhecimento. Alguém que te explique o como fazer e o porquê fazer. Só isso que vai te trazer segurança e autonomia para ser o autor da própria horta. Eu preparei uma aula onde eu ensino quais são os 5 passos para fazer uma adubação orgânica para produzir bem durante todo o ano. E explico também o porquê que você tem que fazer essa adubação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir essa aula. Só clicar e assistir.